Fala aí pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui de estudos no Minindice e no Dólar. Começar aqui pelo Minindice. Hoje aqui a gente teve um trade bem legal aqui na abertura, né? O trade é uma comprinha bem legal. Veio buscar exatamente o nosso ponto de alvo, lateralizou e seguiu o nosso estudo até o alvo. Lembrando que ele tem mais alvo abaixo ainda, tá? A gente não se baseia em notícias. Ouço muitas pessoas falando, foi por causa do Moro, foi por causa disso, daquilo. Bom, pessoal, o mercado fora, o mercado internacional, ele caiu bastante. O mercado americano teve uma queda muito grande, tá? E as notícias do Moro não vão impactar no mercado fora do nosso país. Então, assim, é impossível que você queira interpretar o mercado através de notícias, tá? Ou você vai se confundir, ou você vai ter viés. Às vezes você quer, às vezes, um mercado de uma queda grande desse jeito, você quer pegar contra e pode se complicar com isso, tá? Então, muita atenção quanto a suas tomadas de decisão, o que você está usando para tomar suas decisões no mercado, tá bom? O mercado americano em queda livre, tá? E o que a gente tem aqui? A gente tem um preço que, por não ter ultrapassado este ponto aqui, a gente só pensa em venda, tá? E o que podemos ter amanhã neste preço? Ele pode vir aqui buscar este ponto, não ultrapassar este ponto e seguir a venda aqui, ó. Trabalhar aqui nesta região, seguir a venda até este ponto, continuar a venda, tá? Ele pode vir também um pouquinho além aqui, ó. Ficar oscilando neste ponto aqui um pouco, dar uma puxada aqui, dar mais uma puxada aqui, tá? Pode oscilar aqui antes de cair também, tá bom? A partir do momento que ele rompe este ponto aqui, ele rompe, testou. Se ele confirmar o rompimento, a gente segue a tendência de alta. É uma hipótese, e esta aqui é uma hipótese, tá? Esta é uma hipótese. É bem provável, pouco provável. A gente analisa probabilidades. E peço sempre para vocês que vejam, e às vezes revejam, ou durante o pregão, se você tiver alguma dúvida, às vezes esses vídeos, se você não está no nosso EAD, na nossa sala ali, tendo uma aula ali junto, peço que você revisa, revisa esses vídeos assim, se tiver dúvida, para você ver, se de repente o mercado abre com gap, já está subindo, para você ver mais ou menos as movimentações, você pode se aproveitar, tá bom? Isso aqui eu faço todo dia para vocês aqui, vocês aprenderem um pouquinho, ou às vezes entenderam onde você está errando, de repente você está numa operação errada, deveria estar estopando e você não estopa, tá? Para você entender isso aí, tá? Aqui, se o mercado andar bastante, se o mercado andar bastante, a gente pode ter um mercado, sem analisar as ondas menores, as ondas maiores, a gente pode ter um preço trabalhando desse jeito aqui, numa queda assim, tá? Esses pontos aqui, numa queda assim. A gente pode analisar aqui, tá bom? Isso aqui mais ou menos para o Mininds, vai ser mais ou menos isso aqui, onde aqui está quase próximo do fundão, tá? Do fundo que ele já tinha lá, tá bom? Lembrando que amanhã ele pode fazer isso aqui, testar esse ponto, voltar, lateralizar um pouco aqui, trabalhar desse jeito aqui, trabalhar aqui, como se fosse uma zona de proteção aqui, ele vai e volta rápido, toma cuidado com isso aqui. Aí ele pode cair de uma vez? Nessa região aqui, a partir do momento que ele passa desse ponto, ele pode sim cair de uma vez até esse ponto aqui, e trabalhar aqui devagarzinho, ficar bastante tempo aqui devagarzinho, depois dar uma voltadinha e continuar caindo. Pode ser de uma vez, tá? Vai depender do tipo do mercado, tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, pessoal, ele já tentou fazer o rompimento aqui, para alta, tá? Quando você começa a perceber que ele está em uma tendência de alta? Rapidinho aqui, a gente vai dar uma olhada fácil aqui para ele, para você observar que ele está em uma tendência de alta. Rapidinho, você vai começar a prestar atenção nisso aqui. A primeira coisa que você vai verificar, se ele pode estar em uma tendência de alta, é quando ele está rompendo esses topos, e fazendo fundos maiores. Está vendo que esse fundo aqui, esse daqui está mais alto que esse, e esse topo foi rompido aqui, deixou um topo mais alto. Então, levemente, levemente, ele pode estar querendo ganhar uma tendência de alta. pode estar querendo ganhar uma tendência de alta. Então, o que podemos fazer para ele? Onde que muda a situação? A situação muda para a gente aqui, no rompimento desse fundo aqui. No rompimento desse fundo aqui, a gente muda a situação. A gente começa a pensar outra coisa. Logicamente, é umas estratégias aqui, que a gente pode usar aqui nesse meio aqui. Mas a situação muda a partir do rompimento desse ponto aqui. Não é desse ponto. É desse ponto. Tem trade aqui, tem trade de tudo que é jeito aqui. A gente tem que ver o direcionamento do preço, para a gente não ser levado ao erro. A gente não ser levado ao erro de andar contra uma tendência ou não entender o que está acontecendo. Então, o que temos aqui? O que temos aqui é o seguinte. Ele pode vir buscar esse ponto aqui. Vim aqui um pouquinho nesse ponto, trabalhar e buscar a tendência de alta. Ele pode abrir rompendo esse ponto aqui e trabalhar na alta. Ele pode testar esse ponto aqui. abrir nesse ponto, testar abaixo aqui e continuar alta. Tá bom? Pode fazer isso aqui. Se ele abrir aqui e testar abaixo desse ponto, se ele testar aqui, abrir aqui nesse ponto, testar abaixo aqui, ele pode testar aqui, ganhar alta no rompimento. Se ele não ultrapassa esse ponto aqui, aí a gente pode novamente buscar esse fundinho aqui. Aí ele vai estar fazendo o primeiro rompimento do fundo. onde ele pode fazer um pullback e continuar abaixo. Se não, a gente pensa na alta aqui. Tá bom, pessoal? Basicamente, é isso aí que a gente vai ter que pensar aqui no dólar. Pessoal, hoje, parabéns pelo dia de vocês que deu muito legal. O pessoal estava falando comigo no Telegram. O reitor também, foi bem legal. Eu mostrei um vídeo aí para vocês que desastres acontecem. Hoje teve dia de chuva. Então, como a gente está relatando a rotina do trader, o trader tem isso. Tem o dia da chuva, tem o dia que pode ser que caia energia e tudo mais, ou a internet. Então, sempre muita atenção nisso aí. É uma forma de passar para vocês um cotidiano realista do trader. Um cotidiano onde o que a gente passa, o que a gente convive aqui e mostra todo dia o que a gente faz. Outra coisa. O pessoal pede toda vez. O EAD. EAD é isso aqui, pessoal. É só você entrar lá. www.shaketraders.com.br E você tem ali o EAD B3, o Forex e o EAD Ações. EAD Ações é praticamente um curso completo de ações. O EAD B3 é onde a gente acompanha as aulas aqui no mini índice e no dólar. Tem 100 vídeos gravados para você assistir e as aulas junto. A galera que faz os treinamentos fica um mês comigo também no EAD B3. O EAD Forex a gente faz à noite e a galera vai acompanhando comigo também no Forex. Tem cal, eu boto lá no Forex, só no Forex, os pontos para o pessoal pegar uma grana direta todo dia. Tá bom? É assim, é só entrar no site ou entra no nosso grupo. Se você quiser material gratuito, entra no nosso grupo, tem um canal de materiais selecionado para vocês. Entra lá, é um material muito bom, a galera consegue estudar legal para aquilo lá. Outra coisa, se você quiser a playlist com os vídeos aqui importantes aqui do canal, inscreva-se no canal para esses vídeos aparecerem para vocês, que é só para membros, só para inscritos esses vídeos aqui. Tá bom? E deixa o like aí, pessoal, colabora aí, estou crescendo esse canal mesmo, estou fazendo uns vídeos um pouco diferente aí para dar mais confiança para vocês, tá? A gente percebeu aí a melhora muito grande do pessoal, muita gente entrando no EAD. Se vocês manterem uma calma, uma paciência, assistirem esses vídeos, não vão afoito para o mercado. O mercado faz dinheiro muito rápido, muito fácil, tá? Só que se você fizer bobeira, você perde também muito fácil. Então, você vai ter que entender o mecanismo, o raciocínio do mercado para você encaixar esse raciocínio com o seu pensamento. e a hora que você tiver todo encaixado, você vai fazer dinheiro nesse mercado. Até então, você pode ser aquele cara que vai entrar e ficar jogando dinheiro fora. Onde você poderia fazer igual eu fiz no começo, investir primeiro em estudo, investir em aprender para depois tirar as minhas vantagens do mercado e saber operar em qualquer tipo de mercado. Tá bom? Vamos para cima, pessoal. Sucesso para todo mundo e até a próxima aí. ÓRÅÔÔÔÔÔÔÔÔÌÔÔÔÔÔ各wid Obrigado. Obrigado. Obrigado.